Antes de fazer a planificação de um quadrado para redondo, eu vou demonstrar como você pode dividir um círculo em 12 partes, que é que a gente começa na quadraria dividindo o tubo em 12 partes, que fica mais fácil. Depois, quando você pega o jeito, você divide em mais partes, 24, 32, sempre em números pares. Você viu que eu tenho um círculo aqui que apresenta o meu tubo, ele tem um diâmetro, um raio, e ele está dividido em 4 partes, que nem nos gráficos da escola lá, XY, exatamente no esquadro. Essa linha X é a linha do cosseno. E essa linha aqui é a linha do ceno. Isso não tem nada a ver, é só você saber que essa linha que corta em X é o ceno, e essa linha que corta em Y é o ceno. Independente do tamanho do círculo, para nós dividirmos em 12 partes utilizando o compasso, nós pegamos o raio desse círculo e invertemos, em vez de colocar a ponta seca no centro, coloca nas extremidades das 4 divisões. e com isso nós conseguimos dividir em 12 partes. Uma, e faz o círculo uma vez, duas, pesas, três vezes, e quatro vezes. É o jeito mais rápido se dividir em um círculo. Quando eu falo círculo, é um tubo. Só que eu digo círculo porque é um círculo. Mas você está fazendo um tubo. Então fica um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Normalmente, quando você vai fazer uma planificação, você utiliza somente a metade do círculo. porque tudo que você vai fazer na metade do círculo, você tem que fazer na outra metade. Quase tudo, né? Porque algumas peças tem que usar o círculo inteiro. Mas bem poucas. Na antiguidade, o Arquimedes viu a seguinte relação. Se você souber o perímetro, toda essa circunferência, se você pegar o perímetro, que é toda circunferência, digamos que esse perímetro seja x, que eu vou chamar de P, e você dividir-se pelo diâmetro, e isso para qualquer circunferência. Pode ser uma circunferência do tamanho da Terra. Se você dividir-se pelo diâmetro, que se chamam de constante de Arquimedes, ou pela letra griga Pi. Então, se nós inverter essa conta. Então, se nós pegarmos o diâmetro e multiplicarmos pelo Pi, vamos ter o perímetro, certo? Então, é assim que encontra o perímetro. O perímetro nada mais é que o diâmetro foi desplegado por Pi. Ou duas vezes o raio também. Daria o diâmetro a mesma coisa. Então, quando nós vamos planificar um tubo, nós achamos o perímetro desse tubo. Nesse caso aqui, nós temos o perímetro, o diâmetro de 137,5. Então, o diâmetro é igual a 137,5. Se nós multiplicarmos esse 137,5 vezes o Pi, vai dar o perímetro de 431,9. Então, o perímetro desse diâmetro tem 431,9 milímetros. Isso aqui também é milímetros. Como nós dividimos o diâmetro? Lembre-se, o diâmetro é uma coisa e o perímetro é outra. Como nós dividimos o diâmetro em 12, eu vou ter que dividir o perímetro em 12 também para achar esse tubo desenrolado. Vai dar igual a 35,9. Então, 35,9 milímetros. Então, vamos ao quadrado para redondo. Para fazer meu traçado de quadrado para redondo, eu digo que fazer o desenho em tamanho real na peça. Essa é a desvantagem do traçado com compasso. Mas a vantagem é que se você souber fazer o traçado com compasso, você vai saber fazer utilizando fórmulas. No princípio, as medidas dele aqui não importam muito. Importa que ele é concêntrico e é um quadrado para redondo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir ele em 12 partes, que nem eu fiz aqui. Como meu quadrado tem os 4 lados iguais, eu vou precisar pegar as medidas, somente uma dessas quadradas aqui. Já está bom. Essa ponta aqui vai ser minha ponta A e esses daqui vão ser pontos 1, 2, 3 e 4. E vou colocar esse ponto aqui como B também, para ficar mais fácil. Então eu ligo todos os pontos ali. Então eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse aqui de B. todos os pontos aqui vão ser o A. Aqui vai ser o A, aqui vai ser o A, é todos iguais. Eu estou pegando somente aqui por causa que as medidas são iguais. As minhas medidas aqui, do A até o B, do A até o B, vai ter 90 milímetros. de tamanho real. Eu mediria aqui e deu 90 milímetros. O diâmetro desse circunferência vai ter 104. Então o diâmetro da circunferência tem 104 milímetros. Esse quadrado para redondo é como se eu estivesse olhando ele de cima para baixo. Então ele tem uma altura que eu não sei qual é, mas eu vou determinar. Eu vou colocar essa altura como 100 milímetros. Vou chamar de H. H igual a 100. Eu fiz mais duas linhas no esquadro, nas coordenadas X e Y. Aqui. E nessa linha que eu vou achar a minha verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza nada mais é que as medidas reais que a peça vai ficar na hora de fazer a planificação. Eu vou colocar a medida de 100 milímetros, que a altura tem 100 milímetros. Então o H Opa! O H ficou aqui. Que é a mesma coisa que a altura. Deixa eu escrever aqui. H igual a altura. Então esse aqui vai ser o ponto da altura. E aqui embaixo vai ser aonde que eu vou jogar aquelas medidas ali. Como eu dividi em 12 partes, vai ser extremamente fácil transferir essas medidas. Porque eu transfiro a medida primeiro a medida que vai de A até 1. Essa medida de A até 1 é a mesma medida que vai de A até 4. e joga na verdadeira grandeza. Desse jeito. Então ficou A1 A4. Depois eu pego a medida que vai de A2 e de A3. Vão ser a mesma medida. Jogo na verdadeira grandeza. Desse jeito aqui. Então aqui ficou o A2 e A3. E por fim eu jogo a medida que vai de B até A1. Que vai ser uma emenda. Eu vou emendar bem nesse lugar aqui. jogo aqui. Jogo aqui. Então aqui ficou o B1. B1 e B4. E que o B4 também é a mesma coisa. essas linhas elas vão até a altura. Desse jeito aqui. Então também tem uma ideia grandeza. Com essas informações aqui eu já posso fazer uma planificação. Mais uma conta que eu vou ter que fazer aqui vai ser encontrar o perímetro desse tubo que 104 vezes Pi vai dar 326,7 326,7 como eu dividi esse diâmetro aqui por 12 vou dividir o perímetro também em 12 partes vai dar igual por 12 vai dar igual a 12 partes de ser 27,2 vai ficar bem grande meu papel aqui 27,2 pra dar início ao meu traçado eu vou fazer essa linha que vai de A a B que é de 90mm lembrando que o A fica dos dois lados então vai de A a B e de B a A então 180mm então aqui ficou meu ponto A aqui A aqui A aqui e o B fica no meio a primeira medida que eu vou transferir a linha que vai de A até 1 que eu tenho o A aqui e aqui então de A até 1 que o 1 vai ficar lá em cima vai ficar aqui em cima então jogo pra cá e pra cá aqui ficou meu ponto 1 a linha 1 fica aqui então ficou exatamente como igual aqui linha ponto A ponto B e ponto A e o ponto 1 ficou aqui então aqui em cima vou ter que jogar as divisões do círculo que na minha conta a divisão do círculo deu 27,2 então eu acho essa abertura de 27,2 pra poder abrir o compasso vou deixar sempre na mesma abertura aqui e jogo aqui em cima pra cá e pra cá agora agora eu jogo a medida que vai de A até 2 aqui eu tenho que achar o ponto 2 aqui e aqui o 2 e aqui o 2 agora eu jogo a abertura de novo do deslão da circunferência Pra cá E pra cá Jogo ponto 3 A3 Que é o mesmo que vai de A2 Então aqui ficou um ponto 3 Jogo a divisão da segunda vez de novo no 4 Pra achar finalmente o 4 Jogo de A a 4 E acho meu ponto 4 Agora eu posso fazer a desligação pra fazer a dobra da peça Ficou desse jeito aqui Agora eu jogo de novo a medida Que vai de A a B Na verdade que vai de A a A É essa medida aqui Eu jogo essa medida Opa Pego certinho Jogo pra esse lado aqui E aqui Pra esse lado aqui Tomara que dê O tamanho do meu papel E no ponto 4 Como eu já tenho as medidas ali Então eu não preciso mais nem de verdade Posso pegar O 4 Como eu sei que o do 4 vai até o A Só que aqui eu já tenho a medida Mas ali eu não tenho ainda Então eu cruzo lá Aqui E aqui Vai ficar meu ponto A E aqui o A E no meio vai ficar o B Então eu cruzo lá Agora eu jogo novamente a divisão do tubo E volto Do 4 para 3 Aqui eu jogo a divisão do tubo Aqui eu jogo a divisão do tubo Volto a 3 Posso pegar aqui mesmo E jogo aqui de novo 3 E 3 Jogo a divisão do tubo E jogo a medida 2 3 e 3 Agora eu jogo a divisão Na linha 1 Como eu fechei meu compasso Aqui eu vou pegar de novo Seria daqui Até aqui Até aqui Agora eu jogo a 1 Aqui E aqui E aqui Conferir se está certo Está certo Então aqui Ficou Meu 1 E meu 1 Ficou aqui Agora a última medida Que eu jogo Vai ser a medida da emenda Que é essa medida aqui Que é a medida B1 Essa medida aqui Vai de B1 Ou de B4 Que na minha medida da grandeza Ficou aqui Eu pego essa medida aqui Pego ela exata Pego ela exata Não, está errado Joga aqui Aqui E aqui E agora E agora Essa medida Que vai Cruzar com a linha É a medida de 90mm Que é a medida que vai de A a B Como eu já tenho Aqui Eu dividi no meio E a esquadrada Então eu vou pegar aqui A medida Que é a medida de 90mm É a metade Da linha que vai de A Aqui E aqui Agora é só ligar os pontos E recortar E ver como é que ficou Que é a medida que vai de A a B Que é a medida que vai de A B E a medida que vai de A B E a medida que vai de A B Que é a medida que vai de A B E a medida que vai de A B E a medida que vai de A B E o meu quadrado para redondo Ficou desse jeito aqui Ele ficou um pouco maior Que está ali Porque eu cortei para fora do risco Mas você vê que ele ficou Redondinho Certinho Então é isso aí Acompanhe meus vídeos No meu canal E aí E aí E aí E aí E aí